Está fraca, deixa vir aqui ó. Olha aqui, isso aqui Isso aqui vai dar cacê aqui Nesses dois, encurta E tira a principal, diminua Pra mim tá meio podre Não, pra você Mas com o tempo você vai aprendendo Vai vendo a planta Aqui tá seco, podre Olha, essa guia aqui, deu uma arrumadinha É o que tem, não tem nada atrás É razoável isso Então você pega aqui Prepara Você pega uma guia, tá tudo podre, né Tá tudo podre Repara Fazer o que com o material desse aqui Tudo podre Nós vamos tentar serrar atrás E ver se ela tá morta ou não Pode, por exemplo, tirar um pedaço aqui Não, não vou tirar, isso, não pode não É o que eu vou fazer Quero ver se ela tá viva ou não Caramba, tá boa Tá vivo? Tá seco ou não, morto Virgílio, recomendo Meu 42 Então, o que ele tá indicando? Tô morto Tira a forma Não adianta segurar o material Olha, tá podre A planta tá morrendo Olha, preto Que cor que tá isso aqui? Preto Então você acha que o teu caquinho vai pra frente? Você vai ter que descobrir onde tá bom Meter o serrote e deixar duas ou três pernadas Recomeçar igual a jabra de cabo Vé, seu amiguinho, tchau Tá A planta tá muito julhada Esse daqui vai ficar seco Não, não olha a casca A senhora tem que fazer assim, ó Pra ver se a planta tá viva ou não Vem aqui perto de mim Primeiro a gente tira um galho Pra ver se o miolo dela tá verde ou tá marrom Tá marrom Tá morto Vou mais pra baixo Vai por etapa Mais ou menos Não tá tão seco Tá meio verde É, então Ele tá dizendo que aqui não tá tão morto não Tá meio murcho Mas não tá seco Então a senhora deixa um palmo só de galho E ali também só um palmo Pra recomeçar Se aqui tudo estiver podre Recomeça com esse aqui Pode ser que tudo está podre Ou talvez não Não, não tá Aqui, tá vivo Aqui tá vivo Isso aqui Você vai ter que examinar parte por parte Isso aqui tem um olhinho Tudo bem Tem um olhinho Tá mostrando o que? Tá vivo Aí você vai ver, ó Vamos olhando Agora a ponta, ó Como ela tá muito cansada Olha, aqui não é a ponta de baixo? Sim Seria a continuação Aqui você tira fora, ó Você tem que atrasar toda a planta Ela tá muito fraca Olha aqui, ó Ela vem retinho Ó A continuação dela aqui Tiramos o podre Você abaixa o andar e deixa uma produção atrás Ó, o toco não existe Isso não existe Aqui tô quebrado Tá errado Você vê como ela tá mal formada? Não sei se você entende o que eu tô dizendo Não, tá assim Também, tá errado isso aí Tá assim Dá pra entender assim Lá brudinho Já sai aqui, ó Eu vi Ó Vamos ver se aqui ela tá viva ou não Tá viva ou não? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Talvez você vai ver Talvez Depende, né? Faz de conta Vou fazer um faz de conta Talvez você vai examinar essa guia Ela deve tá toda podre Aí você encerra aqui E talvez essa tá boa E uma lateral tá boa E a outra lá tá boa Você vai ter que manter o que tá bom E o resto vai ter que tirar Então você vai ter que examinar Peça por peça Porque ela tá muito mal formada Tá muito abandonada Entendeu? Por exemplo, se essa tiver boa Não interessa também ficar muito alto, né? Não, então Nesse caso o caqui Não, não A altura do caqui Você pode ir aqui, ó Dois metros do chão Aqui é o lugar de tirar Deixa esses laterais aqui, ó Lados opostos, ó Corta aqui Para ele aqui Aí ele vai pra lá Não, ele vai e pesa, né? Porque em cima, não Faz sombra embaixo Pelo sol Não, ele pode ficar um pouco mais alto Porque na hora que ele der o caqui Ele pesa Sim, sim Tem que escorar Isso Então você tem como Acho que você entendeu Mais ou menos o que eu ia dizer Isso Tá, tá Eu Não Isso é bem largadão Tá vendo, ó Isso aqui Vinha até aqui Pra ir no chão Tá errado Aí não podaram no toco Deixaram no toco Apodreceu o toco Você se errou tudo errado Você não sabia Ela tá desorganizada Ó, coitadinha Qual que é errado? Você tirou as laterais E deixou a ponteira Você teria que ter tirado as ponteiras E deixado as laterais Básicas Você se errou errado É, mas a ideia era pôr sol aqui embaixo Não Mas o sol é na poda Não O sol é na poda Você tirou os galhos baixos Que você podia ter formado E ela mais aberta E você deixou as ponteiras Ó Agora tá com oito metros de altura Que resolve isso aí Não Não O sol é na poda É Mas a ideia é isso Você teve a boa intenção Mas você fez errado Entendeu? E aqui pra tentar dar uma Resolução E agora? E agora? Tirava em cima E o que você faz embaixo? Aquilo que você fez já Já aplicado Sim Arranca aí Pode embaixo Aqui ó Que eu tenho uma guia baixa Ó Aqui você pode colocar uma borracha lá E um arame E um bate uma estaquinha lá A ponta dela você abaixa Não tá obrigada Você pode abrir essa guia pra baixo Aqui ó Ela abaixa Não é que tem medo de mais Pela ponta Amarra lá E puxa Aqui é uma guia que você pode manter baixo Uma outra você pode fazer Mas esse meio aqui Você vai fazer o que? Isso aqui É O cara com motosserra Caprichoso Vai tirar aqui Não adianta ficar 10 m de altura Tem 10 m? Por volta disso É Fazer o que? Isso aqui ó Não deixa a toco ó Deixa essa pernada Deixa a vir essa aqui Você educa ela abaixa Aqui dá pra você educar Aqui ela foi muito judiada Ó Não mexeram na... Não Muito judiada É uma perna A perna deve ter tratado melhor Olha como ela tá É boa essa pernada Então Você passa por etapa Vou ter um conselho Nesse ano não detona muito ela Tira o miolo aqui ó Mas não adianta derrubar e quebrar os galhos O cara vai ter que tirar de cima pra baixo Uhum Tira esse aqui ó Ó Isso ele vai tirar De cima pra baixo O resto que tá alto Você corta ela com 2 metros Tá Pra brotar aqui embaixo Ano que vem outra poda Não adianta aqui Você vai fazer em 2, 3 anos a recuperação ó Repara aqui ó Isso não adianta lá em cima Vem cá ver Olha onde o cara vai meter a motosserra Vem cá ver Mas não fala pro cara meter a motosserra Cair, quebrar todas as caras Cair na tua casa Tira de cima pra baixo aos poucos Olha bem Olha aqui Aqui tem uma galha boa Aqui tem uma galha boa Aqui tem uma galha boa Uma galha boa 4 Isso tá sobrando Tudo isso tá sobrando Tem que ver que o motosserra aqui é assim ó Nesse ângulo ó Que inclusive vai dar força pra esses 4 É então Você só tira isso aí do meio aqui ó Mala até de cima pra baixo Tem alguém com motosserra aí no pedaço? Tem Que é caprichoso? Ou o cara destrói tudo? É, é um caprichoso, caprichoso Não, você tem que falar que ele vai cortar de cima pra baixo em pedaço Não, ele vai tirar que vai dar acidente aí É de cima pra baixo aos pouquinhos Até ele chegar aqui e serrar por último E não meter a serra aqui Cair 10 metros e matar alguém Os caras fazem isso Cuidado ó Aqui você já corrige o 4 pernado ó Sozinho ó Olha bem, olha bem Xerox Olha bem Aonde você tem que tirar ali Aqui tem uma coisa boa aqui embaixo Que ele vai tirar aqui ó Isso tira Serra aqui Deixa esse Esse também? Esse também Tem que serrar 2 metros pra brotar aqui Veja isso aqui ó Isso aqui faz o que com isso aqui? Nada Pra ir pra cima 10 metros de altura, meu amigo O que é isso aqui? Não era bom cortar aqui pra ele vir mais baixo? Podia cortar com 1,5 metros, 2 metros pra ele vir mais baixo É isso, você já entendeu Dá pra arrumar Aí no ano que vem mais uma arrumadinha Não dá pra ir brotamente de uma vez Pega essa perna aqui É uma perna, a perna é muito bonita Mas tá errada Ó Fazer o que com esse aqui pra ir lá pra cima? O que que resolve isso? Nada Tira aqui E esse aqui? Tira aqui 1,5 metros e 2 metros E esse aqui que tá bonito e virado pra cá Que já caiu fora, não caiu? E esse aqui fazer o que? Que altura tem aí, Virgílio? Daqui até a ponta dele Ó, uns 5, 6 metros Ó lá em cima 5 metros Ó lá em cima É lá em cima Mais, mais, 8 metros Então, resolve o que? Nada Então o que que a gente faz? Aqui não tá virado pra cá Deixa ele aqui mais ou menos com 50 centímetros, ó Faz assim Pra nascer galho aqui, galho aqui, galho aqui Ano que vem você arruma ela Dá pra arrumar em etapa Mas não pode ser bruto Essas duas do lado, tira Pode tirar Essas duas finas aqui, ó Pode tirar Fazer lá debaixo da raiz É Ó, olha aqui, Virgílio Chega aqui, chega aqui Ó o que eu falo Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui do lado, olha aí, ó Sem querer Olha o que legal que eu vou mostrar Como que aqui foi encerrado Pra dentro E assim Isso era pra ter encerrado Com essa ponta Pra cá Pra cá Esse errote foi assim Ele era pra ter encerrado Dia assim Nasceu pra dentro Onde nasceu o bruto Onde a ponta Olha a ponta Nasce do lado a ponta Se essa ponta tivesse pra cá Se o serrar tivesse pra cá Se essa ponta tivesse pra cá Isso tava aqui embaixo do nariz Certinho Você encerrava aqui Esse resto Ela já vinha bonitinha aqui Mas nasceu errado Já era Só que você encerrou assim Assim Era pra serrar assim Ó A ponta aqui, ó Ó Se tivesse encerrado assim Aquele bruto aqui de trás Deixa eu pegar isso pra ver Peraí Vou fazer uma brincadeira Já que ele tá filmando Aqui, ó Isso não tava aqui assim Se tivesse encerrado de assim Ó como esse bruto tava aqui, ó Virado pra onde? Pra cá Pra fora O jeito que você encerrou Você acabou estragando mais árvore ainda A brotação futura Não resolveu nada você encerrar isso Nada, nada Zero Nulo E se encerrar ela aí de novo, certo? Aqui onde você tá? Ela brota Limpa a casca Limpa a casca Serra outra vez assim Que ela tá viva Ela vai brotar aqui em setembro Vai sim Vai sim Aí aqui cai fora Porque vai vir aqui Pra que? Que que a linha tá escudando? É, aí vai analisar Se vai ficar isso Não, olha a altura disso Não adianta você ter que ajudar a planta Ela tá pedindo ajuda Ó, ó esse miolo aqui Virgílio, mostra Cabeceira toda podre Quem cortou, lascou tudo Caiu, acho bem brasil Todo esculachado Tá matando a planta Não adianta Isso aqui vai ter que sair aqui, ó Não tem jeito Não, tá podre já Da ponta pra cima Preserva este Com como? Meia altura Meia altura Mais ou menos quatro palmas O cara fez mesmo estrago lá em cima É, mesmo estrago Assim, ó Como é que vai serrar? Assim, ó Assim E não assim Assim vai nascer pra dentro É isso, ó Aí vem dois, três brotos Você arruma lá no ano que vem Não pode deixar ela judiada Você tá muito judiada Dá pra arrumar Mas é um trabalho com o cara Com o motocerra Você tem que ficar embaixo Olhando Entendendo e falando Vamos serrar Olha o ângulo Tá errada O cara vai vir fazer assim Não, vira a motocerra assim, amigo É pra fora Eu quero que nasce broto pra cá Não, agora Não sei Estão muito bonitas Muito Analisa aqui, ó Ó a serrada aqui, certo? Puxa, essa vai ficar Ó Já tem uma Essa do alto Não é dentro da Montiel Serra ali Deixa essa E aqui Olha Ela já tá baixa Legal Já tá melhorzinha Ela vai recuperando Depois da serrada Essa aqui Que tá grudada aqui, ó Essa Tá grudada na mãe Ó, vem cá ver, Virgílio Olha bem o ângulo Que eu vou mostrar Essa nasceu aqui Colada na mãe A mãe vai cair fora Adianta deixar isso assim Com seis véis de altura também? Não, meu amigo E vai serrar aqui Essa não Vai tirar isso fora Pra deixar só esta Esta E irá de lá Tchau O resto Já entendemos, né? Tá bom Vai tomar um camão Vai tomar um camão Vai tomar um camão Vai tomar um camão Abraão Valeu Tchau 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 Tchau